E aí pessoal, beleza? Espero que todos estejam bem. Pessoal, como prometido, estou aqui na segunda aula do Hábio. Na aula anterior, na primeira aula, eu expliquei um pouco do caixa aqui, né? Como é feito o lançamento do caixa. São entradas rápidas, né? De boca de caixa, entradas e saídas de dinheiro, né? Entrada, uma venda em loja e pagamento, né? Gasto com um funcionário, gasolina e tal, que é dinheiro rápido, né? E hoje na segunda aula, eu gostaria de estar explicando para vocês o contas a receber. O contas a receber aqui, pessoal, começando aqui, ó. Então aqui teria algumas opções, né? Que seria o cadastro de uma nova conta a receber. Essa duplicação de contas aqui a gente pouco usa, tá ok? Então seria o cadastro de uma nova conta e o recebimento de contas. Então você vai usar somente essas duas opções. Que é entrada e recebimento. E cancelamento também, né? No caso, se você quiser cancelar um recebimento. Mas isso aqui também é pouco usado. Geralmente é só essas duas opções. Que é o cadastro de uma nova conta, né? E o recebimento. Geralmente aqui nesse contas a receber daqui, São aqueles clientes que fazem uma instalação de um sistema, né? Ou você faz um serviço grande na empresa e o cliente vai dividir, né? Fazer um cartão, ou pagamento de duplicata, boletos, né? Então vamos fazer um teste aqui, pessoal. Eu entrei aqui agora com uma venda de um cliente, né? De um serviço que foi feito. E vou cadastrar aqui então uma nova conta. Aqui ele já tem um lançamento, né? Que eu fiz pra teste. Mas no caso aqui eu vou começar do zero. Desconsiderando esse lançamento. Vamos entrar aqui então. Aqui em incluir, certo? Você incluiu uma nova conta. Aqui então, pessoal, tem a data, né? Que foi feita a venda. Sempre eu coloco a data que foi feito o serviço, né? Então, por exemplo, hoje é dia 6. Se a venda foi feita no dia anterior, né? Eu sempre coloco a data que foi feito o serviço. Pra não ter problema, né? Assim, de recebimento e tal. Aqui a data do vencimento, pessoal. Cada empresa tem uma data específica. Tipo, como nessa venda o cliente deu uma entrada. Então, a entrada eu entrei no caixa. De entrada aqui de dinheiro rápido. E as parcelas eu vou lançar no contas de receber. Que é a segunda e a terceira. Que ele ficou em débito. Então, a entrada do serviço, eu entrei no caixa. Que foi a entrada de dinheiro automaticamente, né? É uma entrada rápida. Então, eu não lancei no contas de receber. Aqui no contas de receber, eu só vou lançar a segunda e terceira parcela. Certo? Mas aqui então, o que eu faço aqui? Eu coloco a data que foi feito o serviço. E a data do vencimento, eu sempre coloco um mês. Coloco aqui 30 dias, né? Pro cliente, que é a segunda parcela. Tá ok? Aqui na descrição, eu vou pôr o que foi feito. No caso, se foi uma venda de equipamento, a gente coloca aqui uma central, né? Uma central de... Vamos pôr aqui, alarme, por exemplo. Que é o que a gente trabalha. Uma central de alarme. Né? No cliente aqui, se você já tiver o cliente cadastrado, né? Se for um cliente antigo da loja, você só põe o nome dele aqui, né? Por exemplo, aqui, João, né? E dá um Enter. Aí, automaticamente, todos os clientes que tiverem esse nome, vai aparecer em lista, né? João Aparecido, João da Silva e tal. Se por acaso, você não tiver o cadastro do cliente, aí teria duas opções. Você vem aqui em arquivo, né? Clientes. E você cadastra ele por aqui. Ou, simplesmente, você clica aqui, ó, em mais. Eu sempre clico aqui nesse mais, que é um atalho já. Pra você não precisar ir lá em arquivo e tal. Aqui em mais, aqui você vai preencher os dados do cliente, né? Por exemplo, eu coloco aqui Maria, né? Ou, se for pessoa jurídica, você põe aqui pessoa jurídica, que é loja, né? Vamos pôr aqui Maria Aparecida, por exemplo. Aqui nesse nome aqui, eu geralmente também, pra facilitar aqui na empresa, em vez de eu colocar o telefone de contato aqui embaixo, às vezes eu coloco o telefone dela aqui, né? Eu coloco o telefone dela aqui de contato, né? E o endereço. E o telefone também eu posso pôr aqui embaixo também, mas eu coloco aqui pra facilitar na hora de eu fazer a cobrança. Aqui também não tem problema se colocar alguma coisa, tipo, colocar apelido, né? Caso doce, né? Pode colocar aqui Maria, da padaria, coisa e tal. Aqui não tem problema se você colocar um nome diferente, né? Não tem problema não. Depois que você colocar todos os dados do cliente, salvar. Aí, ó, automaticamente ela já apareceu aqui, ó. Quando é um cliente, assim, que também, você já tá acostumado a vender, tá vendo que ela ficou com o número 2? Então ela seria cliente número 2 da empresa. Eu, por eu fazer, às vezes, pra clientes, assim, que já tô acostumado, eu já até decoro esse código aqui, ó. Quando é prefeitura, eu sempre tô fazendo lançamento, eu coloco só um número aqui, ó. Tipo, coloco aqui número 2 e dou um Enter. Já aparece o cliente. Mas isso aqui também é de costume. Quando você pega o costume aqui do programa, você vai no automático, né? Beleza. Então, depois que você colocar o nome aqui do cliente, você vem na opção documento. Esses aqui você não precisa mexer, não. Eu vou... As opções que eu não falar aqui, são coisas que você não precisa mexer, tá ok? Aqui em documentos, eu coloco o número da ordem de serviço, que é da nota que é feito o serviço, né? Geralmente, é quando a gente faz uma nota pro cliente, a gente dá uma via pra ele, ele assina, né? E a gente coloca o número da nota, da ordem de serviço. Ou também, se você já fez a nota fiscal, você pode pôr o número da nota fiscal, tá ok? Aí depois o número da nota, esse portador não precisa cadastrar boletos também, no caso, não tem necessidade, né? Se você não fizer no boleto, às vezes vai pagar em cheque, ou em cartão depois. Então, aqui você não precisa colocar de imediato. O valor, né? Põe o valor. Dá o tab, tab. Aí o valor aqui de novo. O vendedor aqui também é opcional. Se você quiser cadastrar o... No caso da empresa, os vendedores receberem comissão, né? Então, você pode cadastrar aqui qual o vendedor que fez a venda. No caso da nossa empresa, não tem comissão. A gente trabalha salário, né? Fixo. E aqui, ó. Aqui que é o importante, ó. Isso aqui você sempre tem que preencher, que é o conta caixa. Aqui nesse conta caixa aqui, também é a mesma coisa que a dos clientes, que tem os códigos. Quando você não tá familiarizado com os códigos, você vem aqui na lupinha, certo? E aqui, ele vai te dar essas opções. Essas opções, de entrada ou saída. Como você vai receber do cliente, vai ser uma entrada de dinheiro. É como eu falei na primeira aula, né? Entrada sempre o número 1. Saída de dinheiro, pagamentos, número 2. Então, você vem aqui em entradas. Aqui em entradas, ele vai ter várias opções de entrada de dinheiro. Aqui você pode entrar aqui e verificar qual que se adequa à sua loja, né? O que você vai contabilizar. No caso aqui, como eu tô fazendo uma venda, é... Vou dar um exemplo. Por exemplo, aqui no... Nessa aqui, vendas aqui, ó. Que é 1.101.1.0.1. Eu não uso quando é venda fora da loja, que é venda externa. Esse 1.101, eu coloco sempre no conta caixa. Que é venda de dinheiro, é... Entrada rápida. Quando é uma venda fora da loja Eu sempre coloco essa daqui Vendas com cheque pré Vou dar um exemplo aqui Compras no cartão Vendas com crédito ao cliente Aí você pode até criar uma nova opção aqui também no Contacast Você pode colocar Aqui no Contacast você pode fazer Tipo assim, vendas fora da loja Que também é o que a gente coloca aqui Mas você pode colocar aqui, vendas com cheque pré Vamos por aqui, vendas com cheque pré Só para dar um exemplo Só para você diferenciar Uma venda que foi feita fora da loja E uma venda que foi feita na loja Para diferenciar os caixas Aí aqui no valor Novamente você pode colocar de novo 400 reais Inserir Aí ó Vendas no cheque, né Ou pode ser boleto Você pode modificar essa conta caixa Pode colocar aqui vendas fora da loja Vendas no boleto Vendas no cartão de crédito E tal Aí só concluir Salvar Olha lá Você deseja salvar essa conta Sim Aqui pessoal Por exemplo Como eu falei Se o cliente for fazer em duas Três vezes Esse valor Aí você pode duplicar Aqui ó Você pode colocar até a quantidade Que vai ser feito De duas Três vezes Mas geralmente Eu coloco Uma vez só Como se o cliente estivesse vendo Só uma parcela E quando ele vai pagar Em duas Três vezes Na hora do recebimento Que eu vou explicar daqui a pouco Eu coloco lá Recebimento parcial Então se você não quiser Colocar a quantidade de vezes Aqui do cliente Você deixa uma só Aí você fecha aqui ó Tá ok Então foi lançado Como se fosse em uma vez só Tá É Vou dar mais um exemplo aqui Fiz esse lançamento Depois eu vou explicar Como é que vai receber aqui Então Vou fazer mais um lançamento No próximo lançamento Aqui pessoal Eu vou colocar aqui Que um cliente Comprou uma mercadoria Na loja E pagou no cheque É no cartão No cartão De crédito Ou de débito Tanto faz É Todas as vendas No cartão Eu lanço No conto de receber Por que que eu lanço No conto de receber Porque se Como é cartão O dinheiro Não entrou no caixa De imediato O banco demora lá Pra Pra cair o pagamento De dois a três dias Né Então Quando é Pagamento No cartão O que que eu Como eu trabalho Aqui na loja Por exemplo Quando é um Pagamento No débito Eu sempre coloco Um dia Após a compra Certo Eu coloco sempre Um dia Após a compra Quando é feito No cartão De crédito Esse que é Esse que é o cartão De débito Um dia Depois Então o débito Sempre quando eu faço Um recebimento No cartão De débito Eu lanço No conto de receber Mesmo sendo de débito Porque ele vai demorar Pra cair o dinheiro No banco Quando é de crédito O que que eu faço Quando ele vai fazer Em uma Uma vez Só Eu coloco Aqui De crédito Trinta dias Né Eu coloco 6 do 9 De 2020 Certo Eu coloco Um mês Após Porque como é crédito Pra me diferenciar Ao dia Que vai cair No banco Então eu coloco Débito Um dia Após a compra E crédito Um mês Após a compra E quando ele vai fazer No cartão Em duas vezes Por exemplo Né Eu colocaria Dois meses Depois da compra Certo Eu coloco aqui O cliente comprou Em duas vezes No cartão Eu coloco Né 6 do 8 6 do 10 Comprou em duas vezes Isso comprado Em loja Uma peça só Aí no caso Eu colocaria O que ele comprou Por exemplo Ele comprou aqui Um carregador Certo Isso no cartão De crédito Aí pessoal Aqui que Que difere um pouco No caso Aqui do cliente Quando Quando é no O cartão E o cartão Eu não preciso Cadastrar o cliente O que que eu faço Eu coloco aqui Que é Venda no cartão Então você vai clicar aqui Clientes Ah desculpa Como eu não Eu não tenho cadastrado O que que eu vou fazer Eu vou criar Uma conta do cartão Eu vou colocar aqui Aqui tanto faz Né Pessoa fisco jurídico Eu vou colocar aqui Cancela Vendas 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 No cartão Por exemplo Se você tiver Cartão Cielo Vamos por aqui Vendas cartão Cielo Vamos por aqui Loja Loja Tá ok Então todos os clientes Que comprarem No cartão Vai ter Esse cadastro Porque aí Como é que Vai facilitar muito Por causa que aí Você vai ver Todas as vendas Que foi no cartão Na loja Você vai pegar lá Um relatório Ele vai aparecer Certinho O valor total De vendas No cartão Em loja Então sempre Pra não ficar Aquele negócio Ah quantos Quantos que você Vendeu no cartão Foi vendido no cartão Não tem cadastro Cada cliente Fazer um cadastro Então você põe lá Todos os vendas No cartão Cliente Vendas No cartão Tá ok Aí aqui Em documento Em documento Eu coloco O código De autorização Do cartão Código de autenticação Do cartão Então você põe Que a autenticação Do cartão Veio um número Lá né Coloca o número De autenticação Do cartão Que você pode Pôr aqui O valor que for né Autenticação E tal O valor E o conta caixa Que é o principal Que você vai ter que colocar Certinho aqui O que que foi feito Né Vendas no cartão Vamos ver se tem aqui Vendas no No cartão Aqui ó Compras no cartão Olha lá Então vai ser o conta caixa Cliente O cartão né Cartão de crédito O valor 25 Inserir Inserido Fechar Não salvar né Desculpa Salvar Deseja cadastrar Outras parcelas Não Olha lá Então o que que eu fiz aqui Pessoal Recapitulando Eu fiz uma venda Certo No cartão Em duas vezes Coloquei dois meses Após Então como é duas vezes Você vai colocar Mês de setembro Outubro Então dois meses Após Aí no dia Seis do dez Chegar nessa data Aqui Você vai fazer O recebimento No conto de receber Aqui ó Recebimento Dessa Venda que você fez Há dois meses Anterior Por isso que eu coloco Essa data aqui Né Pra você ter A noção Que foi feito Em duas vezes Se for débito Você coloca um dia Depois Sete do oito Trinta dias Sessenta dias Noventa dias Aí depende De quantas vezes Que ele fizer no cartão Beleza pessoal Então aqui São o cadastro De uma nova Conta A receber Certo Aí Finalizando aqui O cadastro De quantas a receber Pessoal Ó Pessoal Se vocês tiver Uma dúvida Referente a isso daqui Ó Lançamento Deixa um comentário Que eu vou estar Respondendo a todos E posso até fazer Um vídeo É Sobre um Alguma dúvida Que você tiver aí Né Eu faço um novo vídeo Explicando Não tem problema não Então aqui Cadastro De quantas a receber Né Como é que cadastro Cliente Né As vendas Tal Agora Por exemplo Cliente que ficou De venda Vai fazer o pagamento Né Então você vai ser Um recebimento De contas Aí pessoal Aqui são os recebimentos Né Aqui em cima Que aqui só tem Dois lançamentos Né Que eu fiz Aqui em cima Pessoal Na data Na data Aqui ó Você pode Por aqui Qualquer data Né Mas se eu Coloco Uma data Bem antiga E uma E uma Bem pra frente Pra mim Visualizar Que vai aparecer Todas as contas Pra mim receber Olha lá Apareceu todas Certo Aí supondo Que essa Maria Fala assim Ah Vou pagar Aqui Antecipado Né Vou fazer o pagamento Do meu débito Olha lá Maria Tá vendo E tem o cartão Também Tem o cartão Supondo que Essa Maria Ela tenha mais Itens aqui Pra receber Aqui tá aparecendo Um só Porque eu Só fiz um lançamento Mas supondo que Ela tenha vários Lançamentos Pra você não ficar Confuso Que na hora de Visualizar As contas E receber Se você quiser ver Só o individual Dela O que você vai fazer Você vai tirar Essa opção De data Clica aqui O nome do cliente Clica com o cliente E coloca aqui Maria Ou o número dela No caso do número dela Aqui o código É o 3 Código 3 Aqui Pessoal Código Lançamento Aqui Cada cliente Vai ter esse código Se você quiser Procurar pelo código Ou pelo nome Então eu vou colocar aqui Maria Olha lá Maria é parecida Maria é parecida Aí você clicar aqui Em visualizar Olha lá Só apareceu Dela Se ela tivesse Mais item Ia estar todos eles Aqui Certo Aí você vai Selecionar O item Dela Se tivesse mais Você ia selecionar Todos E clicar Em ok Certo Aí aqui Pessoal Você vai colocar A data Do recebimento Por a data De hoje E se ela Vai pagar Tudo Ou parcial Como eu falei Se ela for pagar Em mais Duas vezes Ou mais Três vezes Ela vai fazer Em mais Duas vezes Vou pagar Essa aqui E vou ficar Devendo o restante Se ela for fazer Em três vezes O que você vai fazer Ela vai pagar Segundo Então você vai colocar Pagamento parcial E clicar Aqui Valor pago O valor Que ela vai pagar Certo Então ela vai pagar Duzentos reais E vai ficar Mais duzentos reais Aí na hora que eu entrar Lá na conta de receber De novo Vai estar Duzentos reais De restante Então supondo Que ela vai pagar Parcial Vou pagar A segunda parcela Aí eu vou pagar Duzentos reais Beleza Aí aqui você não precisa Mexer em nada Certo Se tiver juros Você pode zerar Os juros aqui Ou se tiver juros Se quiser colocar juros Aí vai a critério Da loja Confirmar recebimento Tá ok Eu estou explicando Assim Bem rápido Sem explicar Esses detalhes Aqui Porque isso aqui Pouco utilizado Viu pessoal Se eu explicar Tudo os itens Aqui Vocês vão ficar Meio perdido Vai ficar uma aula Bem maçante Bem complexa Então eu estou querendo Facilitar o máximo Aqui Pra vocês entenderem E Trabalhar legal Neles E qualquer dúvida É só Deixar um comentário Viu pessoal Confirmar recebimento Então ela está pagando Parcial Qual o valor Que ela está devendo Viu pessoal Aqui se ela estiver pagando No cheque Se ela for pagar Eu vou zerar aqui Zerar Certo Se ela vai pagar em dinheiro Ou depósito bancário Supondo que ela vai pagar Em dinheiro Vai pagar em dinheiro Lá no caixa Aqui você não precisa mexer Aqui na empresa Só tem um caixa mesmo Já vem configurado Com o caixa Vai pagar em dinheiro Confirma Só isso pessoal Foi identificado Pagamento parcial Ajuste o vencimento Conforme necessidade Então vai ficar Mais um restinho Lá pra ela pagar Ok Recebido com sucesso Olha lá Vamos procurar Maria de novo Aqui Maria Maria apareceu Visualizar Olha lá 200 reais Então recebi parcial O valor Da conta dela Ficou 200 reais Certo Vou dar mais um exemplo Aqui pessoal Quer ver Deixa eu cancelar aqui Vamos fazer um novo recebimento Aqui Novo recebimento De contas Supondo que esse João Aqui vai pagar Esses 45 Que ele ficou devendo Pessoal Então você vai clicar Aqui no João Eu vou fazer ele receber Num Depósito Bancário Confirmado João Vai pagar tudo Né Data de hoje Confirmar recebimento Aí supondo que ele ia fazer Em depósito Por que eu estou fazendo Isso aqui Porque as vezes O banco Não está configurado No caixa de vocês Então vocês vão fazer o seguinte Ele vai pagar em depósito Continuar Aqui no banco Ó Como é um programa Que eu estou fazendo De teste aqui Ele não vai ter Nenhum banco Aqui Tá vendo Não tem nenhum O que vocês vão ter que fazer Vocês vão ter que configurar O banco Vamos pôr aqui Cancela Então vamos fazer aqui Arquivos Bancos Certo? Aqui sempre que Cadastro é aqui Pessoal Clientes Funcionários Empresa Banco Fornecedores Aqui no caso Clientes Fornecedores Onde você comprar As mercadorias Banco Cadastro de banco É Aqui ó Já apareceu Aqui um cadastro Banco do Brasil Ó Então vamos fazer isso aqui Ó 757 Banco do Brasil Vamos pôr aqui Banco do Brasil Deixa eu apagar Isso aqui ó Banco do Brasil CSA também não Não precisa Aí pessoal Banco do Brasil Vou fazer aqui Depósito Banco do Brasil Beleza? Tipo de Aqui Se for crédito Débito Débito né Aqui não precisa Número aqui Não tem necessidade Esse número aqui Eu coloco só quando é Cheque Aí eu coloco O número do cheque Dele aqui né Mas sim Quando é depósito Não tem tanta necessidade Não Aí você vem aqui ó Confirma Depósito Banco do Brasil Se for caixa econômica Você vai cadastrar O caixa econômica Mas no caso aqui É o Banco do Brasil Depósito E tal E tal Coloquei aqui ó Beleza Aí pessoal É Aqui no movimento Se contra receber É mais ou menos isso aí mesmo Não tem tanto segredo Que é o Lançamento né A criação do Criar uma nova conta E o recebimento Recebimento lá Você vai colocar Se tá pagando Se tá pagando em dinheiro Cartão né Confirma o recebimento Se é dinheiro Cheque Depósito Cartão Né Se você precisar Cadastrar o banco Você vai vir aqui em Arquivos Bancos Cadastrar bancos Vou colocar a conta aqui ó Se você quiser colocar Certinho aqui a conta de vocês Agência Aqui o cadastro aqui Ele é bem simples Então quanto mais detalhado você colocar Melhor Tá ok Se você quiser cadastrar o banco É sempre aqui Certo Aí por exemplo Você quer fazer um Um relatório aqui ó De De tudo aqui que você vendeu Né Você vendeu no No movimento Isso aqui do caixa E no quanto receber Sempre vai aparecer nesse relatório Esse relatório você vai fazer Sempre no No começo do mês Que você faz o fechamento Do Do mês né Você quer ver uma relação De tudo que foi vendido no cartão Tudo que tá em débito Que é o quanto receber Quantos a pagar Vai tá nesse relatório Mas esse aqui vai ser A última explicação É Por causa que esse aqui É mais pelo final mesmo né Que é a relação De tudo que você vendeu na loja Todo Histórico né Então pessoal Contos a receber é só isso mesmo Não tem segredo Cadastro de contos a receber Recebimento Cadastro de clientes Se você precisar cadastrar o cliente Aqui Cadastrar o banco Cinco Cinco prão E o cartão No caso Eu coloco aqui o cartão Como cliente Ela vende no cartão Eu sempre coloco O cartão Como se fosse um cliente Porque como eu comentei Com vocês pessoal Se um cliente Vai na loja Vai comprar um item Só um item E vai fazer no cartão Em duas vezes Eu não preciso cadastrar O cliente Porque como a venda de cartão É muito O giro é muito grande De cartão Então eu coloco Aqui a venda de cartão Tudo em uma só conta Tudo em um cliente só Venda de cartão Pra não ficar muito confuso Muito cliente Cadastrado no sistema Tá ok? Então é isso aí pessoal Ah, um outro detalhe Eu até esqueci De mencionar aqui Aqui no recebimento De contas Por exemplo Esse aqui vai pagar Num cartão Esse é um detalhe Muito importante Aqui ó Vou aqui Receber dele Né E ele vai pagar No cartão Eu não vou receber Por aqui ó Recebimento no cartão Eu vou vir no cadastro De contas a receber Eu vou achar Aquela conta Dele Que ele vai pagar Seria a outra né Essa daqui E eu vou modificar Aqui ó Por exemplo Ele vai pagar no cartão Eu vou tirar Do cadastro dele E colocar cartão E vou mudar aqui ó Eu vou mudar aqui O cliente Certo? Que foi pago no cartão Vou vir aqui No código Conta caixa E editar Vou colocar aqui Vendas no cartão Também Compras no cartão Inserir Então o que que aconteceu Olha o que que eu fiz pessoal O cliente veio E ficou devendo Uma parte da compra E quando ele veio pagar E quando ele veio pagar O débito Que ele ficou devendo Ele pagou no cartão Automaticamente Quando ele paga no cartão Eu altero Por conta caixa E cliente Cartão Então Todos os recebimentos Que é feito no cartão Eu não recebo Eu não recebo por aqui Eu vou aqui no cadastro Eu acho a conta E fecho Como se fosse venda no cartão E dou ok Beleza pessoal? Então por hoje É só isso daí mesmo Caso de dúvida Manda aí As perguntas Aí no comentário Pessoal Se gostou Se quiser continuar Recebendo essas aulas Aí Se inscreve no canal Se tá ajudando Pessoal E dá um Um like aí Beleza pessoal? Tudo de bom Um abraço Até a próxima aula Aí Vai ser o Quantas a pagar Valeu Tchau tchau